Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço. Se inscreva no nosso canal, vamos fazer crescer mais ainda a Flageral TV, que é de vocês. Os amigos do nosso canal sabem do carinho que eu tenho por todos os rubro-negros, sempre com muito respeito. O Flamengo, falando sobre mercado da bola, está precisando de um lateral esquerdo. A situação do Felipe Luiz não é certa. As informações que vêm é que a família dele pretende permanecer na Espanha. Ele é casado com uma espanhola e a família não pretende vir para o Brasil. Essas são as informações. Pode ser até que mude e que ele chegue aqui para vestir o nosso manto. O lateral esquerdo que está sendo pelo menos noticiado, ventilado, não tem nada certo, é o lateral Douglas Santos. Foi campeão olímpico pelo Brasil, medalha de ouro, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Eu confesso que eu não conheço muito bem o Douglas Santos, não tenho muitas lembranças, não. Agora, eu acho que ele está saindo muito de clube para clube. Isso aí me preocupa. O jogador que não fica muito tempo num time me dá a impressão de que ele não agrada. De qualquer forma, a notícia está aí, pode ser que ele seja mais bem estudado. E se for um bom jogador, que chegue. Mas eu não acredito muito, não. Acho que ele, entendeu, pula muito rapidamente de clube para clube. Falando sobre o Felipe Luiz, não é certo que ele venha. Existe um problema familiar. A esposa dele é espanhola e não quer sair lá do seu país. Mas tudo isso pode mudar. Pode ser que o Felipe Luiz queira vir, convença a esposa dele, a família, enfim. Mas não é certo, não. O Flamengo tem interesse no Gemerson. O João Guilherme da Fox, já há uns 5, 6 dias, ele noticiou que o Flamengo está de olho no Gemerson. Ele é um ex-atleticano, ele tem 1,84m de altura. Ele tem experiência. Eu não sei se essa altura, 1,84m, é uma altura boa para a nossa situação de hoje. Nós temos o Rodrigo Caio com 1,82m, o Léo Duarte com 1,83m, o Gemerson com 1,84m. Mas é um zagueiro já muito rodado, apesar de ter apenas 26 anos. Mas ele é um jogador que tem muita experiência, experiência internacional. Ele está hoje no Mônaco da França. Enfim, o Flamengo está de olho nele. Pode ser, sim, que o contrate. Porque o Flamengo precisa de laterais, precisa de zagueiro e está querendo também o segundo volante. A respeito de volante, eu gostaria de dizer o seguinte. Se o Flamengo vender, abrir mão do Cuejar, que hoje é o maior ídolo da torcida rubro-negra, meu irmão, é para parar e saber o que fazer. Porque ele não pode ser vendido, não. O preço dele é de 70 milhões de euros. E as notícias que vêm é que o Flamengo aceitaria vendê-lo por 30 milhões de euros. Menos da metade. Ele hoje simboliza a torcida do Flamengo. Não pode sair. O salário dele, eu já falei, tem que ser equiparado aos maiores salários do time do Flamengo. Porque muitas vezes ele carrega 10 nas costas. Ele é um jogador que dá a vida, que dá o sangue pelo Flamengo. Contra o Atlético Mineiro, ele jogou com uma suspeita de fratura no tornozelo. Felizmente, os exames não acusaram nenhuma fratura. Mas ele teve uma entorce e vai levar de uma a duas semanas para se recuperar. Tomara que leve uma semana e já volte no domingo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Flamengo, essa diretoria, não pode vender o Cuejá. Flamengo não é banco. Flamengo não é casa de negócios. Ah, comprei por X, vou vender por Y, vou ter lucro. Não. Flamengo precisa de título e precisa do Cuejá. Que aumente o salário dele para que ele fique mais feliz ainda. Porque ele tem que ser valorizado. Como eu falei, hoje ele é um nome para a torcida do Flamengo. Ele representa a nação dentro de campo. Portanto, sem a mínima possibilidade de vender. Torcida não vai aceitar, não. Diretoria, ó, abre o olho, porque a gente não vai encontrar outro Cuejá, não. Por hora, nação, sobre o mercado da bola é isso. Para fechar, sobre treinador. Se o Abel for demitido, ou se ele quiser sair também, porque não existe nenhuma multa contratual, ele pode tomar a iniciativa de querer ir embora, como o Flamengo pode tomar a iniciativa de abrir mão dos seus serviços. O Flamengo, ele vai atrás de treinador estrangeiro. No futebol brasileiro, na verdade, a gente não tem nenhum que a gente diga assim. Vai chegar no Flamengo e vai mudar, e vai fazer, e vai colocar o Flamengo num outro patamar, taticamente, com padrão de jogo diferente. Não temos. Então, a diretoria do Flamengo, se o Abel sair, ou quando o Abel sair, vai buscar um treinador de fora. De preferência, um treinador sul-americano. Pode ser da Argentina, pode ser da Colômbia, pode ser do Chile. Eu sei que o Rueda não está bem na seleção chilena, mês passado ele deu até uma declaração de que a imprensa está pegando muito no trabalho dele, está sendo muito criticado. Eu só lembro que ele saiu do Flamengo de uma maneira muito estranha. Mas não estou eu aqui para julgar como ele saiu, como ele foi embora. Porque eu, na verdade, não sei exatamente como foi. Cada um vai contar o seu lado. Mas que ele fez um bom trabalho na nossa equipe, ele fez. Então é isso, nação. Saudações, o Bruno Negras. Saudações, o Bruno Negras